Mas o senhor, só para voltar a um ponto, porque o senhor levantou uma bola, agora tem que cortar. Alguém tem desrespeitado a Constituição? Porque o senhor falou que não é o Executivo, mas que o senhor vê outros exemplos. Lógico. Eu vejo, na Constituição está escrito, eu sou a favor de dar liberdade para dois homens adultos fazerem o que quiserem da vida. O que quiserem da vida. Eu sou a favor de defender dois homens ou duas mulheres que queiram viver juntos, a ter o direito de eles tentarem buscar a felicidade. Eu acho que todo mundo tem que ter o direito de tentar ser feliz. Dito isso. Dito isso, na Constituição brasileira está escrito que o casamento é entre um homem e uma mulher. Mas então o senhor está falando... Ipsis literis. Eu sou a favor de, se você é contra, muda a lei e aí segue a lei. Quando você relativiza a lei, uma lei, você relativiza todas as leis. Mas quem está relativizando o Supremo? É óbvio. Mas ao quê? Ao reconhecer... Eu te dou um exemplo, você me perguntou um exemplo, eu te dei um exemplo. Não, não, mas ao reconhecer o quê? As uniões homoafetivas, a união civil entre casais do mesmo sexo, ao quê exatamente? Quando você toma a decisão que casamento é entre dois homens e duas mulheres. O que você me perguntou lá atrás, o que eu cumpro para mim, eu peço para os outros. Eu sou contra o que a lei e os contratos mandam eu fazer, que é continuar entregando o livro didático, mesmo que eu não concorde com o conteúdo inteiro do livro didático. Por quê? Porque a lei foi feita assim, o contrato foi feito assim, e para eu mudar, eu tenho que mudar o contrato, eu tenho que mudar a lei e seguir o rito. Nesse sentido, o governador adora... Eu tenho, eu não fui ilugido por Deus para passar por cima do desejo de todos os outros homens. O senhor acha que o Supremo desrespeita o Congresso a tomar algumas decisões? Acabei de falar, você me pegou um exemplo, um exemplo, você falou, eu acho, eu Abraão, eu Abraãozinho, acho que deveria ter sido cumprida, ipsis literis, ipsis verbis, a Constituição. E se ela estiver errada, e ela está errada em vários pontos, vamos mudar a Constituição. Mas nesse alistar, em particular, por exemplo, o senhor acha que tem que ser mudado, esses outros tipos de família devem ser reconhecidas? Eu peguei um exemplo esdruxo. Eu sou a favor, eu sou a favor, sim, que dois homens adultos, duas mulheres adultas, sigam a vida do jeito que eles queiram, e tenham todos os direitos deles preservados por todos nós, na figura do Estado. Nós, como sociedade, nos organizamos pelo Estado, e temos que defender o direito das pessoas buscarem a sua felicidade, da forma como for, desde que não façam mal para outra pessoa que tenha livre-arbítrio ou não. Então, entre um homem e uma criança, eu sou contra, porque a criança não tem livre-arbítrio. Ela não está preparada para tomar decisões próprias. Entre, mesmo uma pessoa que está, um craqueiro, por exemplo, um cara com insulto de craque, ele não tem livre-arbítrio. Então, assim, eu não queria me alongar muito, porque o meu papel é mais educação. Então, vamos voltar para o assunto principal. Vamos, vamos. Vou pedir licença um minutinho, ministro. A gente vai para um rápido intervalo. Em seguida, a gente volta para falar mais sobre educação. Vamos sair daí. Está assistindo É Notícia. Olá, estamos de volta com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ministro, no começo desse, no primeiro semestre, no começo do ano, foi feito um contingenciamento geral para vários ministérios, todos os ministérios praticamente do governo, 30 bilhões no total, 6 bilhões só na educação. Agora, o governo trouxe uma boa notícia essa semana, dizendo 15 até 20 bilhões poderiam ser devolvidos, ou seja, gastos descongelados. Os ministérios teriam de novo esse dinheiro para gastar. O senhor já sabe me dizer quanto disso vai para a educação? Uma boa parte. A gente deve ter aí uns 70% do que foi congelado, contingenciado, vai ser descongelado. Do 6 bilhões, uns 70% devolvido. É, eu acho que uns 4 bilhões vai ser devolvido. E isso para quê? Porque as universidades federais foram as principais atingidas. Na verdade, não. Foi até menos do que a média do MEC. Então, a gente vai descontinenciar dentro do que a gente programou. E essa pergunta é importante, Amanda, porque lá atrás, quando foi anunciado o contingenciamento e houve uma grita geral, vai parar tudo. Não parou nada. Todas as universidades estão funcionando com luz, efetório. Mas tiveram que fazer cortes, né, por exemplo? Poxa vida, poxa vida, dinheiro não é deles, é dinheiro nosso. Vai buscar eficiência. Ó. É gestão. Tem que ter gestão. E aí eu te coloco o seguinte. Foi feita uma grita que a fechar é a parar. A gente falou não é 30%, é 3,5% de contingenciamento, de congelamento dos gastos totais. Esses 3,5% são, sim, administráveis. E agora a gente vai começar, desses 3,5%, devolver gradualmente até o final do ano para fechar as contas. Mas essa busca por gestão e eficiência veio para ficar. Não dá mais para se fazer o que foi feito no passado, que é queimar dinheiro público. Outro assunto que também rendeu muita polêmica é o corte das bolsas, né? Da CAPS foram 11 mil cortados. Aí o governo anunciou, o MEC anunciou, né? Que 3 mil seriam revistas, né? Então a gente tem, mas mesmo assim a gente tem mais ou menos 9. Esse não é contingenciamento, isso é outra coisa. Isso aí... No começo do ano, quando a gente viu o problema, a gente falou, olha, bolsas que estão há 10 anos em cursos ruins, isso é curso ruim, nota ruim há 10 anos, pá, está vazia. Não, não é quem está fazendo a pesquisa, está vazia, acabou. Essas daqui que estão vazias em cursos ruins, acabou. E bolsas vazias que estão na mão do reitor, para ele dar para quem ele quiser, sem critério nenhum, também acabou. Essas a gente tirou mesmo. Mas isso não atinge alunos também que vivem dessas bolsas? Poxa vida! Com certeza, está num curso ruim, mal avaliado há 10 anos e quer fazer o curso... Mas cursos bem avaliados também foram atingidos nos outros cortes, não foram? Nos cortes sucessivos? Porque eles foram anunciados, acho que em 3 etapas. Faz parte dessa desconstrução mentirosa que aconteceu. Mas tanto que essas 3 mil bolsas estão sendo devolvidas para os mais bem avaliados, certo? Então, eu estou falando, no começo do ano, a gente tomou uma decisão. Por quê? Porque a gente tem a preocupação, quando você começa uma pesquisa, você tem que ter essa verba até o final da pesquisa, que é um compromisso que a sociedade tem com você, para você terminar a sua pesquisa. Isso demora. Agora, fechamos as que estavam vazias em cursos ruins, para garantir que a gente chegasse agora e quem está fazendo, continuar recebendo até o final da pesquisa. Aí, agora, esse mês, olhando para o orçamento do ano que vem, a gente ainda não tinha todo do orçamento para garantir boas bolsas. Então, a gente falou, olha, novas bolsas para o ano que vem, a gente vai segurar até a gente ter a solução. Eu até pedi, na época, 30 dias. Me dá 30 dias que eu vou achar a solução. E achamos em 10 dias a solução. Quando a gente achou, a gente anunciou e falou, olha, estamos soltando as bolsas de notas 5, 6, 7 para cima, as melhores bolsas. As ruins, desculpa, Amanda. É porque quando a gente fala em bolsa, parece que é muito dinheiro, mas não é, né? E elas não têm um reajuste, nem pela inflação, há muitos anos. E os alunos têm essa dedicação exclusiva de mestrado, doutorado, eles vivem basicamente desse dinheiro. São as pesquisas que podem trazer alguma... São várias coisas. Primeira coisa, assim, eu fiz mestrado, fiz MBA. O senhor sabe a importância, né? Trabalha junto. Trabalhe junto. Vamos trabalhar junto. Segunda coisa, vai fazer uma pesquisa, uma bolsa, uma coisa importante, dá para pôr. Vai buscar uma empresa privada, pôr. Então, assim, o que eu vejo? A gente traz, desde o começo, Amanda, eu pedia no Congresso, traz os números, põe na tela, mostra. Mostra para mim onde é que eu estou fazendo coisa errada. Vamos ver quem vai defender uma bolsa que eu cortei no começo do ano. Ninguém tem coragem. Por quê? Porque dá vergonha de falar. As universidades têm defendido muito, né? Não. Têm criticado muito. Os nomes criticam, assim, eu quero mais dinheiro. Mas não põe na tela e mostra. E isso eu faço desafio desde a primeira vez que eu fui ao Congresso. Eles falam, eu quero mais dinheiro porque é muito importante. Daí o que acontece? Existe o joio e o trigo. Misturaram as sementes e semearam o campo. Tem trigo lá também. Só que o joio se esconde atrás do trigo. Eles mostram uma pesquisa boa e se escondem todo um monte de porcaria que custa caro. Aumentou muito o número de bolsas. Bolsas de áreas que não geram resultado científico. Mantiveram as bolsas de quem gera resultado científico congelada há muito tempo. E com isso a gente tem o resultado. A nossa produtividade científica cai em várias áreas que antes a gente estava bem. Agora, o que a gente fez agora, de fato? A gente tinha segurado todas. Porque eu ainda não tinha garantia que eu ia ter orçamento para o ano que vem. Assim que eu tive dez dias de atraso. Não foi muita coisa. Num país que a gente pegou quebrado. Pegamos um país quebrado. A gente soltou. E agora foi descontinenciado 3.182 bolsas. Quase 3.200 bolsas. Para programas 5, 6 e 7. E os programas ruins? Arruma um emprego. Quer fazer mestrado sobre como pintar a unha do pé? Pô, arruma um emprego e faz o mestrado. E tem um detalhe. Poucos locais do mundo pagam bolsa para mestrado. Geralmente é para doutorado. Então, tem muito joio. E o nosso papel é buscar o joio. Não tirar, porque o contrato já foi feito. Eu não posso arrancar o joio do chão. Agora, pelo menos parar de semear joio. Para sobrar mais espaço para trigo. Para a gente ter dinheiro para colocar a criança em creche. Para a gente ter dinheiro para colocar a criança na pré-escola. Pagar mais para professor do ensino fundamental. Aumentar o ensino técnico. E dar mais verba para quem está fazendo pesquisa. na cura da dengue, na cura... Que também começa na academia, né? Começa nas universidades. Muitas dessas pesquisas principais. Agora, o senhor fala muito... Só que o dinheiro foi alocado não nessas áreas. O dinheiro foi alocado em áreas que não geram resultado nenhum.